Em três dias e duas noites. Aí então a gente já vai pro forno, né? Mas assim, pra mim entender, pra mim poder entender, hoje você vai tirar ele do freezer. Vou tirar daqui a pouco. Ah, tira daqui a pouco. Aí eu largo ali no sol. No sol. Na hora que ele querer molecer, se é cedo ou tarde ainda, aí se ele molecer, aí eu tiro ele dali, e volto na geladeira e não no freezer. Ah, tá. É, aí depois, quando você chegar, aí o que eu vou cortar ele, os pedaços dele, fazer os ganchos. Gancho? Os ganchos, pra pendurar ele lá. Ah, sim, entendi. Os ganchos, tá tudo aí. É só cortar um pedacinho de arame, e enganchar um gancho aqui e outro aqui. Entendi. E aí, isso aí, nós faz tudo aí. Na hora que você tá aí. Hoje? Hoje é hoje, é a tarde. Ah, tá, entendi. É, e nós vamos fazer isso aí naquela pia lá do fundo, que eu vou deixar ela lavadinha, prontinha, porque vai colocar oixinha em cima, né? Ô vó, ô vó, ô vó, ô vó, aí você já fez o tempero dele também? O que é o tempero? É salcura só? O que é? Olha, esse daqui é salcura. Salcura. Aí depois, vai três coisas pra fazer. O salcura. Certo. Sal comum. Sal comum. E açúcar filtrado. Açúcar filtrado. É, já pus toda a quantia certa aqui. Que que... Lá, lá. Que que é açúcar filtrado? Não é refinado, não? Você não conhece o açúcar filtrado? É refinado. Refinado e filtrado é a mesma coisa. Hum, entendi. Olha, dá aí. Olha, pô, pra fazer mais, tá tudo aí. Ó, sete horas da manhã, pô, já tá fritando um boazão. Olha só, velho. Que que é isso, gente? Essa casa pega cedo, hein? Já vai fazer sete... Ó, gente, sete horas da manhã, tá? Tô brincando não, ó. Sete e vinte, ó. Tá fritando o ovo, já tá esquentando o arroz, hein? Já tá fazendo a comida aqui, já. Você não vai tomar café, pô. Ah, bom. E lá já tá tudo num potinho lá na funda. Ah, é, vô? Ó, tá aqui, velho. Ai, ai, ai. Conta pra nós aí, senhor Nézio. O que que cê tá procurando? O que que cê tá procurando, vô? Não, não, não tá aqui, não. Eu levei lá no fundo. Ah. Não é aqui, não. Ah, mas tudo lá bem. Tá tudo no fundo. Hum. Olha que cheiro de ovozinha. Tá tudo prontinho. Tá gostoso o negócio, hein? Hã? Quer? Quer tirar os óis? Não, quer. Olha só, que bonzinha. Aquele ali é o sal cura. Num quilo de toicinha, um quilo de carne, vai três colherzinhas dessa daqui, ó. Ah, tá. Num quilo. Daqui do sal cura. É. Do sal comum vai duas, e do açúcar refinado vai três. Ah, é? Um quilo de carne. Você espera eu chegar pra gente fazer isso? É. Não, já tá feito lá, eu já fiz. Ah, você já fez. Já, tá pronto. Ah. Depois, ó, doze colherzinhas dessa daqui de sal cura, porque tem quatro quilos de toicinha. Quatro quilos? É. Quer, Caio? Não, não. Doze colherzinhas dessa de sal cura. Doze colherzinhas dessa aqui, ó. É. Oito dessa daí de açúcar. Não, de sal comum. Sal comum. E quatro. Doze. Quatro. Do sal cura. Ó. É três colherzinhas por quilo. Do quê? Quatro vezes três, doze. Do quê? De açúcar refinado. Dessa colherzinha. De açúcar refinado. E o açúcar refinado é... É três dessa também. E sal comum? E sal comum é duas. E sal cura? Sal comum. E sal cura? Quantos que é de sal comum? Três. Três colherzinhas dessa. Por quilo? Vixe Maria. O que que ele vai fuçar lá? Vai ver a receita. Ah, tem receita. Tem o livro de receita do seu Anésia. Ó, ó. Foi pesquisar o caderno do mágico de Oz. O que foi? Ah. Defumação. Defumação. Para um quilo de carne. Para um quilo. Três colheres de café de sal cura. Tá, entendi. Duas colheres de sal comum. Aham. E três colheres de açúcar filtrado. É o que vai por quilo. Por quilo. Entendi. E esse aqui, ó. Ó. Sabão caseiro. Você vai ensinar a fazer sabão caseiro também? Agora vai dar receita de sabão aí. Como é que é? Um quilo de soda cáustica. Ele não consegue ver. Um quilo de soda cáustica. É. Um quilo de soda cáustica. Uma lata de soda cáustica. Um litro e meio de água. Quatro litros de óleo de fritura. Meio litro. Vidro. De óleo de eucalipto. Certo. Um frasco de detergente. Bater por trinta minutos. Trinta minutos. Esse é o fogão. O sabão caipira. E você bate ele aonde? Onde você bate ele? No litificador? Não. Tá com o Iespinho. Aham. Vai lá, vai ficar batendo. Tá gostoso, vozinha, esse pãozinho aí? Uhul. Você não quis? É, perdeu. Perdeu. Não quero, não. Obrigado. Já comei café. Já. Já. Então, hoje a gente vai fazer já o pré-toicinho. Ovô, então hoje à tarde eu chego, eu chego aqui. Hã? Hoje à tarde eu vou vir aqui, meu avôzinho, e aí ir, certo? Fazer o torcinho. É. Eu vou deixar isso aí, depois que o torcinho esquentar, né? Tá bom, então. Beleza. Depois, se pôr uma calça e ele esquentar cedo, você põe na geladeira. Ele põe na geladeira. Tá certo. E aí quando você chegar, aí nós começa a mexer nele. Tá bom. Se você quer firmar o que vai fazer, então. Tá bom, então. Obrigado, então, vôzinho. Oi. Já sarga tudo, coloca na geladeira. Ah, garoto. Já prendeu 50 vezes, já. Já prendeu 50 vezes. É isso aí, fechou, combinado.